Capenga ontem esteve aqui, Capenga ontem esteve aqui Deu mil réis a papai, café, açúcar, vovó Deu dois vintem a mim, e senhor meu camarão Quando eu entrar você, quando eu sair você sai Passa bem ou passa mal, todo mundo é um passado Camarão, galo cantou, galo cantou Camarão, cucurucu, cucurucu Camarão, menino é bom, menino é bom Camarão, volta do mundo, volta do mundo Camarão, pratique Tipo